Qual foi o seu Big Brother predileto? Quem foi o mais que você mais gostou, que você mais curtiu? Olha, o meu BBB predileto foi quando o Jean Wyllys ganhou. Primeiro gay a ganhar um BBB, fez a história, né, gente? Esse aí foi inquestionável. Independente da posição política dele, ele representou muito pra gente ganhar, um gay ganhar, um BBB. E esse último da Juliette também mexeu muito comigo, porque a Juliette foi muito excluída no Big Brother. Ela sofreu xenofobia, o povo ria do sotaque dela de nordestina. Uma menina linda, batalhadora, guerreira, sempre, sempre coerente no jogo, nunca humilhou ninguém, e hoje é uma estrela de primeira grandeza da Globo de tudo. Você sabe qual o Big Brother que eu mais gostei? A Casa dos Artistas. Ah, mas você sabe que eu também amava a Casa dos Artistas. Que foi antes que o Silvio surpreendeu todo mundo antes de chegar o Big Brother, ele enfiou lá o Supla, enfiou o Vitor Belfort, a Feiticeira, a Bárbara Paz. Maravilhoso. Seu Deus e o Mundo, frota! Não, gente, a Casa dos Artistas... Aliás, isso que o Silvio queria fazer, ele animou de novo, né? A Casa dos Artistas. Podia voltar. Primeiro lugar de audiência. Tem uma equipe de produtores que querem. E na época da Casa dos Artistas, as pessoas não sabiam qual era a reação externa. É. Porque era a primeira vez que tinha no Brasil, então ninguém sabia o que ia dar. Quando eles saíram, virou aquela loucura. Era uma loucura. Agora, impressionante como o Big Brother mexe com o Brasil, né, gente? É impressionante. É um programa que leva uma rentabilidade para o grupo assustadoramente. Ele já estreia com todas as cotas vendidas, com fila de espera, de patrocínio. Que loucura. Esse ano teve prova até de copinho com marca de empresa. Uma loucura. Esse ano eu estava torcendo para a Sabrina Sato. Depois que me falaram, ela não está participando. Mas ela ganhou o programa na Globo, né, meu amor? Ela está bem demais, né? Foi para a Globo, né? Ah, a Sabrina Sato não está mais no Big Brother. Já saiu. Ela está na Revolta ainda ou não? Ela já saiu... Não, ela... Não, tadinha. Ela namora o Domini, né? Você tem de que importar? Você tem isso que é o Big Brother? O Domini e a Sabrina Sato? O Domini deve ter um arrependimento, né, gente? O Domini deve olhar para a gente e falar assim... Ah, eu acho. Que ele que terminou com ela. Porque o Domini ganhou o jogo, não foi? Eu estou errada. Sei lá quem ganhou. Eu lembro que tinha esse casal. Sabrina Sato. Ele terminou com a Sabrina Sato na época. Acho que foi o primeiro, acho, né? Tinha aquele menino da Maria Eugênia, o Bambam. Cleber Bambam. Não, mas o Bambam já era de outro BBB, que o Bambam ganhou. O Bambam não era do mesmo do Domini, não. Também era engraçado. Essa época eu ainda tinha um tempo... O Bambam conversava com a Maria Eugênia, né? Com a Vassoura, não é isso? Eu conheço gente que conversa muito com a Maria Eugênia. Demais. Demais. Mas muito. Era Maria Eugênia o nome da Vassoura? Da Vassoura, Maria Eugênia. O nome da Vassoura é Maria Eugênia. Você vê a minha situação. Ai, meu Deus. Ser confundido com o Cleber Bambam na rua. Já foi confundido. Eu vou fazer mal nesse lugar, gente. O trem disse que é um bom de um jeito que não tem má volta.